Bem-vindos à Cozinha do Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai fazer um Ratatouille. Se você quiser aprender como é que se faz, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos troços. Vamos? A primeira vez que eu comi Ratatouille foi na casa da minha sogra. Ela faz um Ratatouille maravilhoso, colocando junto com o molho de tomate um pouquinho de suco de laranja. E é uma dica bem legal se você quiser variar o sabor do seu Ratatouille. Fica muito gostoso. Hoje eu vou fazer a versão clássica com abobrinha, berinjela e tomate no lugar do pimentão. Eu colocaria pimentão, mas a minha avó está aqui em casa e aí ela não come pimentão, então vai ser o tomate para dar aquela corzinha vermelhinha e ficar mais bonitinho o nosso prato. Eu acho que o Ratatouille é um prato bem legal justamente pela apresentação. Além de misturar vários legumes e servir como um prato único. Então a gente vai começar fazendo um molho de tomate. Eu vou picar uma cebola bem pequenininha, colocá-la para refogar e eu vou usar duas latas de tomate pelado para fazer o molho. Poderia usar o tomate in natura, picadinho e colocar ele para fazer o molho, tá? Vou usar o tomate pelado porque eu estou usando o que eu tenho na minha geladeira e não tenho um tomate suficiente para fazer o molho do começo. Então a gente coloca esse tomate pelado na panela, deixa ele murchar, tampa e deixa ele cozinhando pelo menos uns 20 minutos. Enquanto ele está cozinhando, a gente vai picar os legumes. Então vai picar a abobrinha, a berinjela e o tomate em fatias bem finas. A berinjela, logo que a gente picar, a gente coloca de molho na água com sal. Isso vai ajudar a tirar o amargor dela, tá? E aí vai picando os ingredientes e deixa tudo separadinho. Eu gosto do meu molho mais pedaçudinho. Então eu só dou uma apertadinha aqui nos tomates para ele ir desfazendo naturalmente. Mas uma opção, se você gostar do seu molho assim mais encorpado e mais homogêneo, é você usar um mixer aqui direto na panela e bater isso daqui. Ou então, quando terminar, colocar no liquidificador e bater. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal e de pimenta. Hum, muito bom! Quando o molho estiver pronto, a gente vai forrar o fundo da assadeira com esse molho de tomate. E aí vai arrumando os nossos vegetais. O que a gente vai fazer? A gente vai empilhar eles intercalados. Então abobrinha, berinjela, tomate, abobrinha, berinjela, tomate. E vai montando isso na assadeira. Depois, no finalzinho, eu vou colocar alguns dentinhos de alho, jogar o restinho do molho e colocar no forno coberto com papel alumínio até os legumes ficarem bem macios. Vai levar ali uns 15 minutinhos. Você tira o papel alumínio para dar aquela torradinha final por mais uns 5 minutinhos. E aí é só servir. E aí, gostou dessa receita? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. E aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu posto vídeo todo domingo e, eventualmente, às quartas-feiras. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão e até mais.